Oi, pessoal! Vim falar com vocês um pouquinho de como tá sendo meu pós-parto. Eu achei que seria mais difícil, mas graças a Deus, tô calma, tô tranquila. E tem bastante gente me perguntando em relação ao meu corpo, em relação a estrias, né? Eu ganhei 16 quilos na restação, eu já perdi 9. E o que eu não ganhei de estria naquela barriga linda que eu tava, que me dá uma saudade, eu ganhei agora. Eu já era bastante flácida, porque eu já tinha passado por emagrecimento, uma época lá da minha vida. Mas eu não tinha muita estria. Mas elas apareceram, elas estão aqui, aqui embaixo, no ponto. Tem bastante também, tá? Só que o mais importante disso tudo é que eu tô bem, eu tô tranquila em relação a isso. E eu sei que é uma coisa que eu não vou recuperar, sim, mas tá tudo bem. E o Gui também, que é meu parceiro, meu companheiro, que eu acho que no meu caso é o que me ajuda muito. É que pra ele também tá tudo bem. Eu tô linda do jeito que eu tô. Isso me... Ó, ele me passar nessa segurança, me dá mais conforto. E essas marcas aqui, gente, são cicatrizes da história mais linda da minha vida. Então, não tem como a gente achar feio, né? Não tem como eu me incomodar com isso. Os quilinhos depois a gente vai tentando perder. E se a gente não perder também, tá tudo bem. E se a gente não perder também, tá tudo bem. Tchau. Obrigado.